Olá, meu nome é Miquela Reis, eu estou terminando a pós-graduação em Psicologia Analítica e já vislumbrando o processo de formação como analista junguiana pelo IGEP. Eu sou enfermeira de formação, eu tive experiência dentro da minha área e atualmente eu estou trabalhando com pesquisas, principalmente socioeconômicas. Eu já entrei nos 40 anos, ou seja, uma fase de muitas mudanças e também de muitas descobertas sobre si mesmo. Entrar em contato com esse mundo junguiano, eu acho que se é que eu posso nomeá-lo dessa forma, tem tantos conhecimentos, tanta coisa agrupada dentro da teoria que Jung nos trouxe, isso tem sido uma grande jornada para mim. Como eu já estou entrando nessa fase da metanoia, em que a gente se questiona por que a gente está nesse mundo, para que a gente está nesse mundo, o que esse mundo espera da gente, e como a gente pode contribuir com ele, acho que esses questionamentos, eles vêm muito à tona nessa fase. Eu acredito que a maturidade, ela também traz mais recursos internos para a gente flertar com esses aspectos sombrios que nos habitam, né? E eles existem, né? Eles coexistem para toda a humanidade. Essa jornada não é fácil, eu acho que ela é muito gratificante e a cada volta a gente encontra cada vez mais profundidade, mas também ao mesmo tempo mais beleza. Eu me sinto muito honrada de ter essa oportunidade na minha vida e eu gostaria de, quem sabe, um dia poder compartilhar com as pessoas, contribuir e trazer algo de bom a esse mundo, né? Eu acho que a obra de Jung nos trouxe, ela é muito complexa e a cada leitura que eu faço, eu vou descamando, assim, mais uma camadinha, descortinando novos pensamentos, novas reflexões. Claro que tudo ao meu tempo, tendo esse respeito ao meu próprio tempo. E quando eu olho para tudo isso, né, que é necessário estudar, aprender, aprofundar, ao mesmo tempo que gera uma certa ansiedade, porque a gente, né, quer fazer tudo, quer conhecer e fazer essa grande imersão, esse mergulho, a gente também tem que ter consciência que a profundidade é muito grande dos conhecimentos, né, ele perpassa diversas áreas de antropologia, filosofia, arqueologia, história, psicologia, medicina. Ele agrupou tantos conhecimentos, né, alquimia, estudo sobre as religiões, um estudo profundo, né, comparado sobre as religiões. Então, eu acho assim, Jung foi um homem muito diferenciado e a gente, para entrar nesse mundo junguiano, a gente realmente precisa estar disposto, né, a fazer essa grande imersão. Então, eu acho que é um convite, né, ao autoconhecimento. E quem sabe, aí, estar participando e partilhando com as pessoas. Essa é uma oportunidade muito, muito incrível. E eu sou muito grata ao Ijeb por isso. Muito obrigada, até mais.